um pouquinho aí do final do vídeo aí do chiqueiro, vocês estavam reclamando muito comigo João Fábio corra para os pintos cuidado no modo de não chover nos pintos aí estou fazendo ali de lona cercando ali direitinho para ficar na sombrinha para eles e modo de levar chuva também, né? aí, bota aqui, estou fazendo aqui devagarzinho agora só quem faz é o que o velho faz, porra de nada o velho que que são aí ó fez o chiqueiro depois eu boto a lona aqui ao redor aí só amarramos ela aqui e ali ó aí pronto, aí fica a galinha e os pintos ali dentro e é bom também modo frio porque o frio vem assim aí ela empata o frio ó aí ela se deita ali quietinha e nem chove nela e aí, já está aprovado? na boa, sabe do que? é? porque o gavião não pega os pintos o gavião não pega os pintos, né? é mesmo ó, até ele aqui, eu estou fazendo aqui ó dá para aprender sabe o que aqui? até tu eu saio para fora por essas brechas aqui ó você sai que você está tão mago assim para você sair por as brechas é? e o gavião ainda puxa os pintinhos aqui puxa não, puxa não aqui também galera, é bom por causa do gavião que a gente todo ano aqui, todo ano não de vez em quando a mulher deita aí, eu não quando deita, tudo aí de cima dos ovos Lopim eu? é? enquanto ela vai deitar em cima dos dez ovos dele vai aqui lá lá velho para você conversar com você e eu falar aí eu deito aqui ó, manda as galinhas não não perder os pintos e nós não perder a reprodução para nós comer, né? eu não sei o que você vai ficar de galinha gosta não, porque quando o camamata tu só faz comer as pernas não deixe de bagunçar aí homem, fique quieto isso aqui foi o gavião que já deu para o bolo foi não, porque isso aí é outro pedaço de lona viu? o gavião que deu no malinho não, pode deixar quieto aí, você é malinho que são perto viu? foi o gavião que derrubou o avião não, foi o gavião nenhum nós, foi o que ajeitei não é? eita bicho mentiroso da peste o que você fez com esse mapa não tem o que fazer oi? o que você fez da peste feio? o que tem a frente? o que está fazendo? rapaz, faça desça aí não sei não vai tu não sabe não? tem ai pronto você não sabe, deixa quem sabe tem o gavião da cabeça homem, deixa que bagunça aí pelo amor de Deus homem sai daqui sai daqui sai sai o gavião da peste sai lá tá vendo aí? e aí, tu vai fazer lá na tua casa? compra lona para fazer? não é faz eu não quero um pinto tu quer um pinto? nem galinha eu tenho tu quer o pinto? aí deve a cara pergunta sempre se ele quer o pinto tu não quer o pinto não? não, quer não, quer não, quer não essa porra não eu te dou o pinto tem um pinto aqui o que? o pinto eu não quero ir a galinha sem que nem o pinto nem o grande nem o pinto nem o grande nem o pinto nem o grande não é não? a gente dá um chiqueirinho que eu queria criar pinto sem pinto aqui aqui? aqui cabe sem pinto tranquilo homem oxe qual é isso aí galera? se tiver no canal não compartilha e deixar comenta tem que fazer o que para fazer esse vídeo em nós? tem que fazer o que para fazer esse vídeo em nós? tem que fazer o que para fazer esse vídeo para mim isso aqui é simples mas é assim mesmo vamos que vamos devagarzinho chega lá né? é olha ai dentro ai dentro também ai preso olha 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 fila da puta eu boto até pera ai eu vou ter que tomar banho ali velho que velho fila da puta aí a mulher filma né a mulher não deu oxe ela quem mandou foi ela? foi olha Lopi não tem jeito não Lopi não Lopi perdi uma amizade perca perca o piso agora foi muito mesmo pampar foi pera ai brinca de exemplo chato do cara agora você pegou pesado agora agora Não pode ter cheio aí, viu? Se você não... Um bate... De batom na minha cara Ainda não sou desse vídeo não, vou soltar, mas pera aí Picha, vou ter que comer, pô Terra que só... Pera aí, pô Eu perfeiei um pouquinho Pouquinho desse jeito? Ainda pode ter cheio aí, ó É, né? Tá certo Depois você não tem rechou, merda Vê se você pagou essa brincadeira, pô Contou a brincade Eu deixo pra te levar meu serviço aqui e tu comece com putaria Isso que é amigo da onça, viu? Eita, picha, aí também que abaixou Minha agulha... É foda, mano Isso é foda de novo, mano Você tá com essa rodeza, pô Pera aí, pô Pera aí, pô Na coca de novo Não tem jeito não, velho Tá vendo? É outro jeito de ter aqui nos robins Vamos lá pisar vergonha do caralho, mano Isso aí? Como é que pode acontecer? De novo, homem Eita, pô Eita, pô É uma brincadeira do caralho, mano O cara que nós estamos filmando, pô Para a galera aí ver É, o quê? É para a galera ver nós estamos filmando também Olha o que tem aqui, bicho Não, tá vendo não Brincadeira do caralho Aqui é a bunda, velho Tá sem sangue a bunda Ah, velho filha da puta Tá certo, vai Pera aí, me deixei de encerrar a bunda Pera aí Pera aí Pera aí, lobinho Ó, bicho Tá indo tomar banho mesmo Olha Ó Pera aí O que ele faz, velho filha da puta Pera aí Pera aí Pera aí, pegou quatro Cuidado, depois ele pega, viu Ó Poder que tu é Ó, tudo de terra, bicho Olha O velho meu coto da bomba do rato Pera aí Ó Pera aí Pera aí Pera aí, pô, cadê esse tanto? Pera aí, tá bom barrer, velho Pera aí, como é que eu faço? Não, velho filha da puta Já terminou aqui Tá ficando quieto o sol, homem Pera aí, não Oxe, agora dá Pera aí É doido, homem É doido Agora me esconderia com ele aqui dentro Entendeu? Olha lá, lá, lá Pera aí Não, você Vai, vai, vai Pra dentro Vai, vai, vai Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Amar a lona Não, vou amarrar não Com esse negócio A primeira vez que ele tacou o fogão Ele tacou fogo a barreira toda Oxe Tá doido, homem Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tá doido, homem Não, homem Que condição não Vai Pera aí Não, não vou nada Agora deu ruim pro ternal chiquinha dos pinos Com essa prega aqui Lega no caneto do cabo Essa peste Tá doido, homem É uma animidade, seu desgraçado Oxe, brincadeira chata do cara, hein Vai, vai, vai Pera aí Vai, vai, vai Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Não, vou fazer mais dessa porcentagem também não Vai pra peixe com essa boba do rato aí Pera 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 aí Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó